Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje será um vídeo de faxina, porque estou precisando ajeitar literalmente esse meu quarto. Então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece já de deixar sua curtida, se inscrever aqui no meu canal se você não for inscrito. Me segue lá no Instagram que é arroba Kerem Maciel com dois L para não perder nada. Todos os dias eu tô postando stories por lá e aí você me acompanha em tempo real. Então vamos lá. Tenho muita coisa pra fazer, gente. Hoje eu tenho que fazer gravação de provador de novo. Já vai dar três horas da tarde, já tá tarde. Já era pra mim ter feito, só que eu tive que trabalhar no salão. Ai, tô triste que isso aqui quebrou. Então daqui, ó. E aí eu vou pedir o Rubem pra encaixar, mas eu acho que eu consigo. O bicho voou. De repente, ó. Fui botar um negócio aqui pesado, aí caiu. Acho que vai dar certo. Eu até tirei as coisas aqui de cima pesadas. Enfim, coloquei o Henri pra dormir com o meu pai no quarto lá da minha mãe. Quem me segue lá no Instagram já sabe que a minha sogra e a avó do Rubinho também estão aqui na minha casa. Então tá muita gente. Fora as pessoas que vocês já sabem que moram aqui comigo, né? Que é meus pais e a minha irmã e o meu cunhado. Então tem muita gente aqui em casa. Então a casa acaba que tá uma loucura, sujeira. Enfim. Aí eu vou... Não tem como mais adiar. Eu preciso ajeitar aqui meu quarto. Sério mesmo, porque... Gente, eu tô só empurrando com a barriga. Tipo, passa uma vassourinha, não passa o pano. Lavo só o vaso sanitário. Não lavo o banheiro completamente. Porque eu gosto de esfregar as paredes, esfregar tudo. E aí eu preciso limpar os móveis, preciso organizar tudo isso. Eu já tô bem cansada. Tô completando 32 semanas. Olha a sacola das roupas que eu vou fazer pra avador. E o Henri tá bem enjoado, porque tá nascendo os outros dentinhos dele. Então ele tá ruim pra comer. Tá bem complicado pra banhar ele. Ele ama tomar banho. E ele não tá, assim, tão feliz pra tomar banho agora. De tão enjoado que ele tá. Pra vocês terem ideia. Eu acredito que vocês estejam percebendo que eu tô meio ofegante, né? Tá bem complicado pra ficar falando. Eu tô me cansando mais rápido. Mas eu preciso ajeitar aqui as minhas coisas. Tô doida pra pegar, gente, o kit berço da Melina. Que a gente ganhou da minha avó. Aí eu fico que tá lá na minha tia. Ela pediu... A gente pediu pela internet. E aí ela pediu pra ir pra lá. Então eu tenho que ir lá pra poder pegar. Ela só me mandou vídeo. E aí eu tô bem ansiosa pra poder... Experimentar aqui no becinho dela. Pra... Poder testar, né? Ver se ficou bom e tudo mais. Tá? Mas ele é a coisa mais linda. E aí eu vou fazer um tour aqui do antes. Pra vocês terem noção como é que tá a bagunça aqui do meu quarto. Tudo desarrumado, gente. Muita bagunça. Peguei essa vassoura aqui que eu vou lavar o banheiro. Sabão. Aí eu vou trocar essa coxa de cama. Ali, ó. Ainda tá as maquiagens que eu vou... Coxa... Meu Deus, tá muita bagunça. Muita bagunça. E aí aqui as roupas que eu vou fazer pro avador. Aqui tá assim, ó. E... Aqui tá assim. Olha isso, que absurdo. Fui botar a fralda no Henri. Isso aqui é uma das fraldas que eu falei que eu tava testando. Da sapeca. Antes de botar a fralda, eu abri na fralda e a fralda se rasgou. Fiquei assim... Passada. Mas não é uma fralda que eu vou comprar mais. Porque ela até que segura bem, mas não gostei. A matéria dela é muito quente. Aí eu vou organizar isso aqui. Isso aqui é o que a gente usa pra coar café, né? Eu vou... A gente usa no aspirador. Gente, eu não uso mais vassoura. Só esse aspirador. Pra mim é vida. E aí ele tá imundo. Ó. Que a gente usou bastante. E aí... Tem que limpar, né? Porque senão ele nem suga mais sujeira. E aí eu vou limpar antes de usar. Vou amarrar aqui esse meu cabelo. Pra mim poder começar a trabalhar. Porque, né? Não dá certo. Meu cabelo está assim. Natural. Lavei ontem. Então por isso que ele tá bem armado também hoje. E... É isso. Espero muito que vocês gostem de acompanhar esse vídeo. Que você se anime aí também. Pra poder limpar a sua casa. O seu quarto. E... Vamos que vamos. Amarrar meu cabelo, né? E aí... Amarrar meu cabelo, né? E aí... Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa gravidez tá totalmente diferente da do Henri, mas... Antes eu tava com pique pra tal, né? Eu já falei pra vocês. Pra esse negócio de faxina, mas eu não tô conseguindo, não, ultimamente. Mas aí eu já comecei, agora eu tenho que terminar. E aí eu vou passar aqui o pano no meu quarto. Passar o pano e botar a coxa de cama. Minha TV pifou. Acredita. Não tá mais funcionando. Ela já tava com a cor esquisita. Aí a gente passou muito tempo sem ligar ela. E aí ela pifou de vez. Eu vou tirar ela daqui porque... Ou então eu vou deixar porque eu não sei onde é que eu vou botar. Mas dá fim assim, né? Correndo de pena. Mas aí... Não sei o que é que eu vou fazer, gente. Ainda. Em relação à TV. Mas eu acho que eu vou deixar aqui mesmo. Porque eu não sei onde é que eu vou guardar. Tem tanta coisa nessa casa. E... Ainda bem que eu moro com a minha mãe. Porque ela já deu uma ajeitada aqui na casa. Porque se eu tivesse que fazer faxina na casa toda. Tu imagina só. Não ia dar certo. Cuidado. Não ia dar certo. Minha mãe acabou que passou o pano pra mim Como vocês viram Tá tudo organizado, gente Olha a diferença Ai, nem acredito Tudo limpinho Tá tudo cheirosinho Pode só eu tirar Olha eu aqui Tirar esse pano Mas aí eu decidi botar a TV Aí mesmo, ó Ficou assim A TV aqui mesmo Já botei um panhão aqui E o banheiro tá todo limpinho também Ah, esqueci de levar o favelete Vai botar o saco aqui no No lixo E aí o que eu falei pra vocês, ó Que eu boto no vaso sanitário Isso aqui é muito bom Essa partilha Deixa muito cheirosa Aí você gruda Assim no vaso, ó Pra quem nunca usou Vale muito a pena, viu Comprar isso aqui Muito a pena mesmo E aí ele vem assim E vem desse jeito assim Eu vou tomar um banho agora também Ver se eu melhore Eu vou desistir um pouquinho Porque Tá embaçado o negócio aqui Vou tentar ligar pro meu médico Pra poder antecipar minha consulta Que tava marcada só pro dia 10 Ver se eu vou antes Ver se eu vou antes Aí, gente, ó Nossa, isso aqui é muito cheiroso Deixa muito cheiroso O banheiro Ó Aí abre assim E gruda Gruda assim, ó No vaso Você bota assim no cantinho Aí Aperta Assim E tira esse plásticozinho Assim Meta concluída Graças a Deus Porque eu estava precisando Realmente fazer isso aqui Fazia tempo que eu não fazia Uma faxininha dessa E É isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo Deixe seu curtido Por favor Comenta aqui embaixo Que eu amo Conversar com vocês Eu sempre tô respondendo E me segue lá no Instagram Tá bom? Um grande beijo no coração E até o próximo vídeo Tchau